Tem uma passagem bíblica que conta a história de Moisés e dos seus dois irmãos, era Miriam e Arão. Em um determinado momento, Miriam fica com inveja de Moisés e começa a criar uma rebelião dentro das tribos porque ela não se conformava com a vida que Moisés tinha com Deus. Então tem hora, irmãos, que a gente sofre algumas retaliações, algumas perseguições dentro da nossa parentela, às vezes dentro e dentro do seu próprio lar. Então Deus manda dizer para você através dessa palavra que tem alguém que falou mal da pessoa que você ama para você, com o intuito de desviar você do destino com essa pessoa. Então teve alguém dentro da sua família que levantou falso contra a pessoa que você ama, vendeu essa pessoa que você ama para você mesmo, colocando dúvida no teu coração e fazendo você seguir por um caminho totalmente oposto do que Deus tinha para você. Só que Deus manda dizer para você que agora é o momento de Deus revelar o que essa pessoa fez. Você pode até chegar para mim e falar assim dela, mas isso já faz tempo, isso já faz muito tempo. Ou você esteja vivendo isso agora, você vai enquadrar a palavra no seu momento, na sua vida. Mas Deus manda dizer para você, eu vou fazer agora você descobrir que essa pessoa mentiu para você. Essa pessoa te enganou e ela fez de uma forma proposital para que você não se envolvesse com a pessoa que você ama, porque no fundo ela tem uma inveja, não quer ver você junto com a pessoa que você ama. É um casal extremamente bonito, junto chama a atenção. Então a pessoa não quis de jeito nenhum que você fosse para esse caminho, porém te incentivou a ir por um caminho totalmente contrário. Só que Deus vai ter um tratar com essa pessoa. E Deus manda dizer para você, não se assombre, não se assuste, não se desespere, porque aquilo que eu uni, ninguém separa. Aquilo que eu uni, ninguém separa. A pessoa vai ter que ver o meu propósito sendo concluído no seu cenário. A pessoa vai ter que ver o meu propósito acontecendo na sua vida e na vida da pessoa que você ama. Porque esse propósito é de Deus e aquilo que Deus uniu, ninguém separa. Por maior que seja a fofoca ou a intenção. Você vai falar assim dela, o que eu faço com essa pessoa? Você vai aguardar porque em um determinado momento você vai confrontar essa pessoa com a verdade que Deus vai te revelar. E Deus vai ter um tratar com essa pessoa. Essa pessoa vai aceitar, querendo ou não, o relacionamento que você tem. Com a pessoa que Deus escolheu você para viver. Com a sua metade. Então, deixa Deus agir. Deus manda falar para você, eu vou entrar para resolver esse equívoco. Essa pessoa não passará despercebida diante dos meus olhos. Porque eu não gostei do que essa pessoa fez. E vai chegar ao seu conhecimento que essa pessoa levantou falso contra alguém inocente. Porque essa pessoa que você ama é uma pessoa inocente. E o que ela falou não condiz com o caráter dessa pessoa. Então, Deus vai mostrar para você o que essa pessoa fez. E você vai aguardar em Deus e confiar em Deus nesse processo. E não se preocupe com a opinião que Deus manda dizer para você. Que não vai ter família, não vai ter ninguém que vai separar aquilo que une. O projeto é meu. E antes das pessoas serem uma família, são espíritos que Deus criou. Que vieram aqui também para evoluir. E Deus está tomando conta de tudo. E você vai acalmar. Então, não se desespera diante desse processo. Acalma. Só que você vai se decepcionar com alguém. Você vai ver que essa pessoa não é inconfiável. Você vai até mudar o seu jeito com essa pessoa. Porque tem coisas íntimas suas que você não pode comentar. Não pode contar nada. Deus vai te dar toda uma sabedoria para você lidar. Porque é alguém que você não tem muito como sair fora. É alguém que faz parte. Sabe? Da sua parentela ou da tua família. Mas Deus manda dizer para você. Isso não vai interferir no meu propósito. Porque não tem ninguém nessa terra. Por maior que seja a patente. Que vai atrapalhar o projeto que eu tenho para você. Como Deus não atrapalhou o projeto que Deus tinha na vida de Moisés. O ministério de Moisés continuou caminhando. Ele continuou fazendo e tendo a liderança de todas as tribos ali. Porque ele foi projetado por Deus para viver aquele momento. Então, a sua vida sentimental, a sua vida amorosa, ela não será destruída. Porque alguém resolveu falar mal da pessoa que você ama. Então, essa palavra mentirosa que foi lançada, não terá poder. Porque Deus está colocando por terra. E Deus manda dizer para você. Eu estou alinhando a sua vida sentimental. Para que tudo corra bem. Para que tudo seja do jeito que eu quero que seja. Porque Deus quer que tudo seja em harmonia. Tanto de um lado como do outro. Deus não quer guerra. Deus não une ninguém para fazer guerra. Já teve guerra demais até aqui. Já teve muita gente contra. Muitas pessoas para darem palpites errados. Inventar mentira. E Deus manda dizer para você. A pessoa que você ama é segundo o meu coração. Eu tenho apreço por essa vida. Eu cuido dessa vida. Essa pessoa é santa aos meus olhos. Então, toda acusação levantada contra essa pessoa, mexe com Deus. O projeto da sua vida sentimental é Deus que fez. É Ele que está cuidando. É Ele que está criando. Então, não tem como as pessoas chegarem, sabe? Se irandarem. E quando o amor é verdadeiro, o amor verdadeiro sempre vence. Vence. Sabe? Todos são as pessoas que entram para derrubar um amor verdadeiro. Porque Ele sempre vence. Vence fofoca. Vence distância. Vence as intrigas. Vence tudo. Então, Deus manda falar para você. Eu vou mostrar para você o que essa pessoa fez. Eu vou trazer o seu conhecimento. A mentira que essa pessoa levantou. O falso testemunho aí que ela levantou. Que ela vendeu alguém que era inocente. E eu vou ter um encontro com essa pessoa. Porque eu vou tratar com essa pessoa. E em um determinado momento, você vai ter que confrontar essa pessoa. Porque essa pessoa vai querer interferir. Vai querer dar os palpites. Porque você vai estar com a pessoa que você ama. E você vai se impor. Mas Deus vai colocar as palavras corretas na sua boca. Corretas. Você vai ter as palavras certas, sabe? Para colocar a pessoa no lugar dela. Mas Deus vai tratar. E depois de um tempo, a pessoa vai aceitar. E ela vai ver que não é nada disso. Deus tira toda a má influência. Mas não confie mais da maneira como você confiou até agora. Você vai ver que não tem como confiar. Você pode tratar bem e conviver bem. Mas não dá para confiar. A gente queria ver bondade em todo mundo. Também é meio complicado, sabe? Eu fui muito inocente ao longo da minha vida. Eu queria achar bondade em todo mundo, sabe? Gentileza em todo mundo. Eu vivia procurando coisas boas nos outros. As pessoas eram ruins. E Deus mostrando para mim que era um demônio encarnado. E eu não queria enxergar. Então tem hora que a gente precisa encarar a vida como ela é. E as pessoas como elas são. Parar de ficar, sabe? Fantasiando. Querendo ver em todo mundo coisas boas. Sendo que a pessoa muitas vezes não tem. Às vezes ela não tem. Ela não tem para dar. E a gente fica com medo de contrariar o evangelho. Porque nem todo mundo fala que Deus é amor. Mas ele é justiça também. Ele sabe. Jesus é pé no chão. Conhece a criação dele. Você é melhor do que a gente. A pessoa é ruim e ele chega e fala. Essa pessoa é ruim. Essa pessoa não está em mim. Esse coração é duro. Ele chega e fala. Ele mata, dá a vida. Ele faz o que ele quiser. Então acharmos, sabe? Que ele é amor e que todo mundo é bonzinho. É meio complicado, né? Então eu tinha essa inocência uns anos atrás. Hoje eu já não tenho mais. Quando eu fico na dúvida e o Espírito Santo me mostra. Eu consigo enxergar na pessoa o que a pessoa é. Ele vai me orientando. Por isso que é importante orar. Por isso que é importante ficar na conexão com Deus, sabe? Ninguém engana a gente. Então Deus manda falar para você. Eu vou entrar na sua vida sentimental. E essa pessoa não vai atrapalhar mais. E nenhuma outra pessoa que tentar atrapalhar vai conseguir. E você vai confiar em Deus nesse processo. Você vai deixar Deus agir. Mas agora você vai saber a verdade. Você vai ver que a pessoa mentiu. E ela fez de uma forma proposital. Libera perdão. Aguarda. Quando a pessoa vier falar alguma coisa mais para frente. Deus vai te dar toda uma sabedoria para você se defender. Para você se impor. Porque você vai impor respeito, na verdade. Você não vai ofender ninguém. Só que você vai impor o respeito. Porque o projeto é de Deus. E aquilo que é de Deus. Ninguém vai interferir. E Deus tem propósito com essa situação no sentido de fazer justiça. Deus não gosta que pessoas inocentes sejam massacradas dessa forma. Então ele chega e defende. Então se a pessoa é segundo o coração dele. Se a pessoa é inocente. Ele vai chegar e ele vai defender. Ele vai falar. E cabe a você, sabe? Acalmar em Deus e entender que a sua vida sentimental está nas mãos do Senhor. E é ele que está cuidando. É ele que vai fazer. O interesse maior é dele. Que ele quer te ver feliz nessa área. Então ele está tirando toda a maldição. Então ele vai começar a tratar os que estão dentro de casa. Para na hora que você estiver no seu posicionamento. Vivendo aquilo que você tem para viver. Recebendo aquilo que Deus tem para te entregar. Não venham mais interferir. Tem que aprender a respeitar. E Deus impõe respeito. Tem que viver coagido. Acuado. Ah, eu vou ficar com relacionamento acuado. Porque a família não aceita. Eu vou ficar com relacionamento assim. Porque a pessoa trata desse. Não, vão ter que aprender a respeitar. E Deus faz isso. Depois vão ver que a pessoa não é nada daquilo. Sabe? Vão ver que não é nada daquilo. Inventou uma história aí. Criou algo. Porque escutou alguma coisa. Ouviu algo. E saiu deduzindo. Saiu julgando. Vai pagar o preço disso. Porque Deus não gostou. Tá? E você vai acalmar e confiar em Deus. Sabendo que Deus está no controle da sua vida. E que nada na sua vida sentimental dará errado. Porque Deus está no controle dela. E aquilo que Deus te deu é teu. Ninguém vai conseguir separar. Tá? Deus vai fazer você viver o ápice da felicidade na sua vida sentimental. Você vai ser muito feliz na sua vida sentimental. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. E entender que a pessoa que Deus projetou pra você é sua. Só encaixa no seu cenário. E que Deus está cuidando disso. Então não vai ter, sabe, uma outra pessoa, uma terceira pessoa que vai interferir nesse processo. E agora você vai descobrir que a pessoa mentiu. E acalma e confie em Deus. Sem desespero. Tá? É bom as máscaras caírem, irmãos. Pra gente saber com quem que a gente está lidando. Porque cada um tem um temperamento. Cada um pensa de um jeito. Cada um tem um caráter. Então quando você conhece a pessoa no profundo. Você sabe em qual... Sabe. Solo você está pisando. Então você se limita, né? Você tem uma outra postura diante do processo. Isso é muito importante. Então Deus não deixa a gente enganado com nada, né? Ele mostra tudo. O bom do nosso Deus é isso. Ele revela tudo. Então não tem como você andar com Deus enganado às coisas. Porque Ele não deixa, tá? Então se prepara pra saber que a pessoa mentiu. E Ele vai te mostrar por esses dias, por essas horas. É por esse momento que Ele vai revelar isso pra você. Você vai ficar até chateado, né? Mas deixa Deus agir, tá? Fique firminho com Deus. Melhor coisa que você faz. Se você ficar muito grudado em pessoas, você se decepciona. Então quando você fica muito grudado com Deus, a vida fica mais leve. Porque o ser humano é falho mesmo, né? Nós falhamos, as pessoas falham. Mas Deus coloca tudo no lugar, tá? Então fica firme com Deus. Que Deus sabe o que está fazendo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado.